Olá pessoal, TV VPI está aqui ainda na Capa Dócea. Que maravilha! Você que está assistindo a gente aí ao vivo, essa imagem é pra você. Olha só. Toda a visão aqui da Capa Dócea, pessoal. Dessas colinas rochosas aí, ó. Nosso grupo VPI está aqui tirando foto, conhecendo esse lugar lindo, maravilhoso. Uma expressão da natureza marcante. Aqui certamente houveram vulcões, fazendo com que acontecesse essa mudança aí. Nas rochas, conforme você vê. Grandes pedras sendo formadas, ali embaixo um caminho. Logo ali atrás a comunidade que mora aqui há muitos anos. Com hotéis, casas. Sendo construídas ali em meio às cavernas. Olha só, deixa eu passar aqui pra mostrar um pouco mais. Não podemos descer perigo aqui. Mas dá pra você ter toda uma visão bem ampla aqui de Capa Dócea. Virar um pouco pra cá. São várias. Aqui são, atrás desses montes, gente. Também, você pode entender que é da mesma forma, tá? Isso aqui é só uma parte da Capa Dócea de onde nós estamos. Mas é enorme, sempre com esse mesmo, sempre com esse mesmo formato. Aqui, ali como você vê aqueles buraquinhos ali, são casas. Algumas pessoas já até moram ali. Outras, é um comércio local que sempre faz alguma, algo pra visitação. Tem um caminho que você pode ver, ó. Onde percorre esse parque aqui, nacional de Capa Dócea. E aqui muitas... Olha, a pessoa aproveita com comércio. Pra poder vender aqui os artículos típicos da região. Com os brasileiros ali. Então, é bem tradicional. Julho de 2020, VPI Turismo estará aqui. O roteiro já tá pronto. Serão 19 dias. Com tudo incluso. Sabe o que é tudo incluso? Não vai pagar mais nada. Café da manhã, almoço, jantar, passeios, gorjetas, famariteiro, guia, motorista, hotéis de primeira qualidade. Você vai amar essa viagem. Inclusive, com cruzeiro nas Ilhas Gregas. É o mesmo roteiro que estamos fazendo. Saindo de Cusadas, da Turquia. Indo em direção às Ilhas Gregas. Santorini, Creta, Rhodes. E Ilha de Pátimos, local de revelação. Que Jesus revelou, então, pra João. Pra que escrevesse as cartas. Às igrejas do Apocalipse. Estaremos fazendo esse mesmo roteiro em julho de 2020. Você é o nosso convidado. De lá, vamos até Pireus, na Grécia. Enquanto isso, olha aí. Você pode já conhecer um pouco do comércio local. O que o pessoal vende aqui, ó. É bem tradicional. Brasileiros ali já... Brasileiro compra bastante. Sempre aproveita pra poder fazer as suas compras aqui, pessoal. Olha aí. Vários comércios que tem aqui. E aqui, nada... Nada melhor que apreciar um pouco mais sobre... Aqui, essa visão ampla de Capadós. Os balunzinhos aqui, tradicionais. Aqui da região. Olha aí. E muitos comércios locais vendendo o que é típico aqui da região. Olha, pessoal, como é grande. Vamos ver o que tem diferente nas outras. Tradicionalmente, é o mesmo produto que é o que tem. Pois é, meus amigos. Venha conosco. Não perca tempo. Você que tem acompanhado há muito tempo os nossos vídeos. Se você tem gostado, curta, compartilhe. Fale com o pessoal. E temos um roteiro com excelência. Viaje com a VP Turismo. Como sempre eu digo. Realize a maior viagem da sua vida. Viaje conosco. Fale com a VP Turismo. Fale com a VP Turismo. Fale com a VP Turismo.